O Ábaco do Vô Filipe, Estudo da Língua, página 51. Estudo da Língua, página 51. Leia o trecho abaixo e marque com as cores correspondentes as palavras que foram utilizadas para indicar. Então, quando for utilizar tempo é amarelo, quando for para utilizar intensidade é o azul e negação é o vermelho. Então, três vezes por ano meus pais me levavam até a casa do Vô Filipe e da Vô Poli para comemorar as festas judaicas. Meus pais nunca ligaram muito para a tradição, minha mãe e eu também não. Mas a gente sempre ia a essas festas porque meus avós ligavam e também era uma chance da família inteira se reunir. O Vô Filipe e a Vô Poli eram os pais do meu pai. Eles nasceram na Ucrânia, que naquela época fazia parte da Rússia, para escapar de lá, onde muitos judeus foram perseguidos só porque eram judeus. Eles rastejaram escondidos através de uma plantação de milho, cruzaram a fronteira e pegaram um navio para o Brasil. Acabaram indo morar em Porto Alegre. Então, vamos observar, ó, de tempo a gente tem aqui, ó, sempre e a gente tem naquela época. E de intensidade a gente tem três vezes ao ano, muito. E de negação, nunca e não. Como ficaria o texto acima sem as palavras que você pintou? Então, vamos ler sempre. Meus pais me levavam até a casa do Vô Filipe e da Vô Poli para comemorar as festas judaicas. Meus pais ligaram para a tradição. Minha irmã e eu também. Mas a gente ia essas festas porque meus avós ligavam. E também era uma chance de a família inteira se reunir. O Vô Filipe e a Vô Poli eram os pais do meu pai. Eles nasceram na Ucrânia, que fazia parte da Rússia. Para escapar de lá, onde muitos judeus foram perseguidos, só porque eram judeus, eles rastejaram escondidos através de uma plantação de milho, cruzaram a fronteira e pegaram um navio para o Brasil. Acabaram indo morar em Porto Alegre. Você vê que, né, muito, sempre, naquela época, não e nunca, dá para a gente entender melhor o texto. Ele vai completar o texto, as ideias, para ficar mais claro para a gente, né? Agora, página 51. Responda de acordo com o texto. Qual o nome dos países em que o ábaco ainda é utilizado para calcular? É no finalzinho do texto. Fala assim, China, Rússia e alguns outros países. A resposta dada ao item A indica... Negação? Tempo ou lugar? Sim, é lugar. Muito bem. Página 52. Exercício 25. Complete as frases a seguir conforme o texto. O ábaco do vô Felipe. Mas a gente sempre ia a essas festas. Por quê? Meus avós ligavam. Acabou juntando dinheiro e... Abriu uma loja no centro da cidade. Letra C. Os funcionários faziam contas na registradora. Mas... O meu avô usava outra coisa. As palavras em destaque na atividade anterior ligam as frases, estabelecendo relações. Associa a coluna. Por quê? E e mais. Adição de ideias, oposição de informação e explicação. Você acha que por quê? Lá de cima, ó. Mas a gente sempre ia às festas. Por quê? Meus avós ligavam. Tá adicionando uma ideia. Oposição de informações, quer dizer, contrárias. Ou uma explicação. Isso é uma explicação. E esse E, ó, acabou juntando dinheiro e... Abriu uma loja no centro da cidade. É uma adição. Tá aumentando uma ideia? Sim, tá adicionando ideia. E o último, mas... Os funcionários faziam contas na registradora. Mas... O meu avô usava outra coisa. Tá colocando uma oposição de informação. É o contrário, o diferente. Número 27. Observe atentamente os trechos a seguir. Lá na Europa, não havia trabalho para todo mundo. E as pessoas estavam passando fome. Ou eram perseguidas. Como meus avós. Por seguirem outra religião. E destacado tá o ouviu. Segundo, eu adorava ver aqueles metros e metros de tecidos coloridos. Mas, o que eu mais gostava mesmo, era da máquina de calcular do Vô Felipe. Então, ó, aqui tá pedindo pra conversar com o colegas e professor e responda. Se mudarmos as palavras em destaque por E, os trechos terão o mesmo sentido? Vamos analisar? Ó, o primeiro. Lá na Europa, não havia trabalho. Trabalho para todo mundo. E as pessoas estavam passando fome. Ou perseguidas. Como meus avós, por seguirem outras religiões. Esse ou, tá dando a entender assim, ó. Ou estavam passando fome. Ou outra coisa. Perseguidas. Mas, vamos colocar o E nesse lugar, ó. Lá na Europa, não havia trabalho para todo mundo. E as pessoas estavam passando fome. E eram perseguidas. Como meus avós, por seguirem outra religião. Então, desse jeito com o E, tá dizendo que passavam fome. E ainda tinha a segunda coisa, que era a perseguição. Tá somando ideias. Próxima de baixo. Eu adorava ver aqueles metros e metros de tecidos coloridos. Mas, o que mais gostava mesmo era o da máquina de calcular do meu avô. Aí, tá dizendo que eu gostava de uma coisa, mas o principal pra mim era o outro. Tava dando uma diferença. E se eu colocar o E? Eu adorava ver aqueles metros e metros de tecido colorido. E o que mais gostava mesmo era o da máquina de calcular do meu avô. Ficou meio estranho, não ficou? Então, a resposta seria não. Pois a palavra E dá a ideia de mais informações. Ou de alternativa. Mas de oposição. Página 53, exercício 28. Compare as palavras em destaque nos trechos abaixo e depois responda as perguntas. Meus pais me levavam até a casa do avô Felipe e da avó Poli. Minha irmã e... Eu também não. Mas não é dessa máquina que eu estou falando. Então, aí nós temos três vezes o E, né? O que é a semelhante entre elas? E de diferente? Então, escrita com letras iguais, mas com acentos diferentes. Então, E e E. Quantas sílabas tem? Uma sílaba. Como são chamadas palavras com quantidade de sílabas pronunciadas com intensidade? Então, são monossílabas com intensidade tônicas. Monossílabas tônicas. Pesquise no texto outras palavras com essas características. Escreva-as abaixo. Olha, 3, lá, nós, só, vê. Exercício 30. Você se lembra da regra da acentuação desse tipo de palavra? Monossílaba tônica. Decifre os códigos a seguir e complete o lembrete. Então, as palavras, monossílabas, tônicas, que terminam com A, E, O, As, Es, Os, são sempre acentuadas. Você é o autor, página 54. Sua família também tem história para contar? Descubra perguntando aos familiares mais idosos a história de sua família. Depois, escreva um relato sobre seus antepassados. Você lerá na aula do Zoom. Fique preparado, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!